Por isso que eu acho que o ano que vem é um ano muito importante, é um ano que a gente tem a chance de consertar muita coisa. Lembrando que a gente não vai votar só pra presidente, a gente também vai votar pra governador, que é muito importante. Eu moro no Rio de Janeiro, todos os governadores do Rio de Janeiro estão presos. Meu Deus do céu, o Rio de Janeiro... O Freixo tava falando isso outro dia, 58% do Rio de Janeiro é controlado por milícia e 15% pelo tráfico. Só sobrou cartão postal. O resto tudo tá dominado. Os nossos governadores, todos os governadores vivos já foram presos ou estão presos ou estão tornando as eleições eletrônicas. Então a gente precisa entender que não é só atirar o maluco que tá na presidência. É também eleger um governador, eleger senador, eleger o deputado federal. A gente pensar maior, né? Sem querer dizer, Rubem, mas é que você falou isso agora, outro dia apareceu uma memória minha de alguma coisa que aconteceu no Rio, anos atrás. Eu não lembro o que que era, mas era uma situação muito triste, assim. E eu escrevi no Facebook, assim, maravilhosa sempre vai ser. O que a Cidade Maravilhosa deixou de ser há muito tempo foi cidade. É verdade, ótima observação. Porque maravilhosa ela é e vai ser sempre. Não tem como. A visão é linda, a paisagem é linda, mas cidade é que a gente já não tem tanta certeza mais. A gente foi ficando tão machucado pela vida, assim, pelo ódio, pela raiva, pelas injustiças. Porque no fim das contas, eu acho que as pessoas vão desanimando, porque elas vão vendo que não tem solução pra nada. Tudo que acontece comigo, ninguém resolve, ninguém pune, ninguém faz nada. Então as pessoas vão ficando tão desanimadas, desacreditadas, que elas vão odiando. Elas querem, elas não, a injustiça, as injustiças que acontecem, fazem com que elas fiquem cada vez com mais ódio. E aí quando acontece uma tragédia, ainda fala bem feito. É isso mesmo, tinha que matar mesmo. Por isso que daí viram, tem que matar, tem que... A gente vive um problema caótico, porque a gente tem a segunda maior população carcerária, a terceira maior população carcerária do mundo. 40% das pessoas que estão na cadeia ainda estão aguardando julgamento. 40% das pessoas que estão na cadeia não foram julgadas. E elas... Já acabou a vida delas. Porque elas já entraram pra faculdade do crime. E quando eu tô falando isso aqui, eu não tô dizendo assim, tadinho deles. Esquece esse... Vamos tentar ir por esse caminho. Até porque a maioria das pessoas que tá presa não são estupradores de bebês albinos do Alasca. A gente tá falando de pessoas que roubaram. Furtaram. Vamos falar de gente que furtou, que não teve nem arma. Essa gente... Muita gente presa injustamente. Muita gente tá aguardando julgamento preso. E eles estão no lugar onde o crime domina. Então, não adianta falar assim, robô, vai preso, manda preso. Claro, tá errado. Não pode roubar. Tá errado. Tem que ser punido, tem que. Mas você quer realmente uma pessoa que foi lá e roubou um frango. Você quer que essa pessoa entre, fique quatro anos morando com... Com o pior do crime e saia de lá. E agora, ao invés de roubar o frango, ela te mata? Não é racional isso. Não seria melhor essa pessoa servir, cumprir serviço comunitário? Seria melhor essa pessoa trabalhar com outro tipo de coisa? Vai então... A gente precisa de tanta coisa, né? Muito! A gente tem as escolas públicas. Você sabe disso, eu trabalhei em escola pública. Tanta carteira e cadeira precisando... Pronto! Ser reformada, porque nova não vem. Ajusta, modifica isso. Então, mas não. A gente ficou... As injustiças são tão grandes no nosso país, a gente fica com tanta raiva, que a gente quer que a pessoa... A gente quer se vingar das pessoas. Então, tem que ir preso mesmo, preso. E quando as pessoas falam assim, a vida boa na prisão, parece... É mais maldade ainda, assim. A vida não é boa na prisão. O lugar acaba em dez pessoas, tem cinquenta. Eles comem papa, gororoba. Bem feito! Ninguém mandou roubar! Mas a gente... Não adianta. Esse cara vai sair. Ele vai sair dali. Você não tá mandando ele pro corredor da morte, como você provavelmente gostaria. Você tá mandando ele pro lugar onde ele vai se formar no crime. Ele vai sair com mais ódio. E vai sair muito antes do que você pensa, porque a gente sabe como funcionam as leis. Totalmente. E já sai mancomunado com todo aquele lugar, porque ele também não tem outra escolha, ele não tem outra solução. Ele tem que estar lá. E o lugar onde ele morava é um lugar tomado pela milícia ou pelo tráfico. E vai voltar na revolta. Ou seja, ele vai voltar na revolta. E a revolta vai ser com você. Então, não é inteligente querer se vingar das pessoas jogando ela na cadeia. Mais uma vez, tô falando do cara que assassinou a sangue frio, crianças na creche. Pedófilos, essas coisas. Vamos tentar tornar um pouco mais racional o papo. Vamos falar de pessoas que furtaram, que é a maioria das pessoas. E, ao mesmo tempo, eu acho que teria que ter um entendimento também. Assim, não é possível. A gente não consegue fazer uma dieta, começar a dieta na segunda. Você quer realmente que a pessoa que não tem família, que mora num lugar que não tem banheiro, que não tem nenhuma oportunidade, a pessoa que é preta, a pessoa que sofre racismo, você quer que essa pessoa... Não, ela tinha que levar uma vida direita, ela tinha que... Cara, é difícil pra caralho. Se a gente não consegue fazer, a gente que tem estrutura familiar, a gente que tem um dinheiro, a gente que... A gente não consegue tomar decisões básicas da vida, a gente consegue parar de fumar. A pessoa fodida lá, tomando tiro de manhã, o irmão dela morreu com uma bala perdida, que a polícia, que foi feita pra proteger ela, matou. É um nó que dá na cabeça das pessoas e aí você quer se vingar dessas pessoas. A vida delas já é horrível. Elas já estão sobrevivendo. E aí quando ela reage de alguma forma errada, porque é errado, é um erro mesmo. Você ainda quer trancar a fé dessa pessoa, quatro anos com pessoas que vão transformá-la em um monstro, não faz sentido, não tem lógica. A gente tem que parar de se vingar das pessoas. A gente tem que tentar transformar, educar, ajudar, dar apoio, dar suporte. Não é passar mão na cabeça de bandido, mas é pensar que esse pequeno bandido vai virar um grande bandido já já e ele vai se voltar contra você. Não está funcionando. Vamos concordar que não está dando certo? A gente tem medo de sair na rua, a gente bota grade, bota trava na porta, bota tudo, a gente sai com o carro, as pessoas blindam o carro. Medo a gente tem constante. Ninguém anda na rua tranquilo. Sempre que eu viajo, adoro viajar, sempre que viajo, converso com brasileiros. Lá, por exemplo, fui a Portugal agora, pergunto para os brasileiros, o que é o melhor aqui em Portugal? A primeira resposta é, não tem violência. E essa, poderia ser isso na França, poderia ser em qualquer outro lugar. Fábio, eu conheci uma mulher que estava morando no Brasil, ela é alemã, e ela estava aqui acho que quatro, cinco anos, e eu perguntei para ela, ela falou, ah, eu vou uma vez por ano para lá e tal, e aí eu perguntei para ela assim, o que você sente mais diferença quando você volta lá agora, já que você já está aqui há alguns anos, quando você volta? Ela falou, ah, é muito estranho para mim, mas o mais curioso é que quando eu estou no carro, os meus amigos ficam rindo de mim, porque eu estou no carro, e eu fico olhando o retrovisor, para ver se está vindo alguém, e eles ficam, o que você está olhando? E aí para eu explicar para eles, não, mas pode vir alguém, eles falaram, não pode. É isso, não tem porquê. Não vai vir alguém. É uma chavinha que a gente desliga quando a gente viaja, que é a chave do, fica tranquilo, vai dar tudo certo, pode andar na rua, não tem importância, porque não é que assim, a gente tem medo no Brasil de andar duas da manhã na rua, a gente tem medo de andar às três da tarde na rua. Exatamente. E é um medo que não é, a gente normalizou, normalizou, e isso ficou, a gente aceita, a gente passa por cima de uma pessoa dormindo no chão, vem uma criança pedir dinheiro, toda fodida, e a gente fala, não tenho, minha linda, não tenho. A gente acha normal isso. Em nenhum lugar do mundo, uma criança pedir dinheiro, você fala, peraí, calma, cadê sua mãe? Você não pode estar aqui. Vamos assim, vamos resolver isso, não existe isso. Aqui não, aqui existe, aqui você ainda fica puto com a criança. Ei, lá vem aquela merda, aquele pivete, vem falar comigo, e aí você fica bravo, se o pivete é meio mal educado com você. Meu amigo, ele está comendo o resto do lixo. Você quer que esse cara faça o quê? Você quer que ele seja simpático, curto com você? Você quer que ele sorria? Ele só toma não, a vida inteira, ele só toma porrada na cabeça, a vida inteira, da família, de gente que ama ele, que era pra amar, bate nele, abusa dele, dá a polícia. Põe ele pra trabalhar. Põe ele pra trabalhar, a polícia que era pra proteger, humilha, fode com ele. O policial, que era pra ser adorado pelas pessoas, é um cara que não tem estrutura, que não dão estrutura pra ele, não dão salário, é a polícia que mais mata, mas a gente não pode dizer que é a polícia que mais morre, no mundo. Ser policial é um horror, a vida não dá pra eles nenhuma possibilidade. Então assim, a gente precisa defender o povo brasileiro, a gente precisa defender as pessoas, a gente tem que ter um olhar um pouco mais empático com essas pessoas que estão passando por muita diversidade. Acho que a pandemia, de alguma forma, fez com que algumas pessoas olhassem e percebe-se, e é mesmo, né? Minha empregada mora num lugar maior difícil, aí ela não vem, começou a prestar atenção, sei lá, na empregada. Eu lembro de uma amiga minha que falou pra mim assim, nossa, muito difícil, porque a filha da minha empregada, ela teve que, tem que estudar em casa, mas ela não tem um laptop, não tem um tablet pra estudar. Eu falei, ué, dá pra ela um. Aí ela fez, ué, como assim? Eu falei, ué, não é absurdo ela não ter? Dá, um pra ela. Não, mas eu não tenho. Eu falei, você não tem? Divide aí em dez vezes. Compra aí na Black Friday. Ela não tem, você tem. É, exatamente, ela não tem, você tem. É, não, claro. Eu falei, não é claro não, faz isso agora. Compre o tablet. Ai, que loucura. Ela não tem, ai, que difícil. Deixa eu tomar minha champanhe aqui, porque a vida é difícil. Era Narcisa essa? Pior que não. E assim são as pessoas, a gente precisa ser um pouco mais empático com o outro, entender que a gente, a vida não tá boa, nem pra eu. homem branco, hétero, 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 às vezes a gente vai num dark room. Menino, corte do Vênus. Corte do Vênus. É, classe alta, eu tenho possibilidades, eu tenho família estruturada. A minha vida não tá boa. Não tá boa se eu não posso andar na rua, se eu não posso, se batem no meu ouvido, se estão morrendo de fome, se as pessoas estão à minha volta, estão fodidas. Não é possível que eu ache que por eu ter grade, muro na minha casa, pra eu poder descansar, eu tenho que viajar. Pelo amor de Deus, gente, eu moro no Rio de Janeiro, eu tinha que poder estar feliz. Eu tinha que poder, eu tava lá, cara, eu fui à praia hoje, puta que maravilha. Eu não posso estar feliz se a praia tá um nojo, tem cocô. Como é que você quer que as pessoas pensem em você se a casa delas tem esgoto, a céu aberto, se o Estado não chega lá, não chega o correio lá, a pessoa não consegue abrir uma conta, a pessoa tem a Baía de Guarabara fedendo na casa dela. Se é isso que a gente tá dando pra ela, você acha que ela vai dar o quê de volta pra gente? Se todo dia eu estiver aqui e der um tapa na tua cabeça, depois de um ano, você vai dar um jeito de ter um dia cinco caras aqui que vão me dar um murro. Porque você não vai aguentar mais. Essas pessoas passam a vida inteira tomando muito mais que um tapa na cabeça. E aí você quer que essa pessoa reaja bem. Ai, mas poxa vida, a pessoa tá... Como é que ela faz isso? Porque ela tá desesperada. Aí fala assim, nossa, como é violenta, né? Essa gente. Meu Deus, como é... Claro que é violenta. A gente é violento com ela o tempo inteiro. A gente tá esfregando violência na cara dela e dizendo pra ela, eu não me incomodo porque eu tô vivendo aqui no meu mundo. Eu tô aqui tranquilo. Exatamente. Por isso que... E não é assim, ai, desculpe por ser um homem... Desculpe por ser um homem branco. Não, não é... Não tem a ver com isso. Isso é uma bobagem. O desculpe é por não ter entrado nessa luta antes. Desculpe por não ter percebido que podem te estuprar a qualquer momento. Desculpa por não ter sacado que não tem nenhum preto sentado no restaurante aqui e só tem preto servindo. E isso não tem me incomodado antes. Desculpe por não perceber que não tem... O gay não pode ser gay porque se ele falar que é gay... Desculpa por não ter percebido isso antes. Desculpa por não corrigir meu amigo quando ele assedia outras mulheres. Desculpe por não ter entrado na luta antes. Aí sim. Aí eu entendo. Mas ao mesmo tempo, antes tarde do que nunca. A gente percebendo isso e se modificando e tentando mudar o entorno. Mas é isso. A gente precisa tentar mudar o entorno. mas é difícil.